O ministro Alexandre de Moraes justificou que o desbloqueio das contas bancárias desses empresários foi possível porque já passou o 7 de setembro, o dia da independência. O ministro entendeu que esses empresários poderiam financiar atos considerados antidemocráticos durante as festividades do dia da independência. Seu magistrado tinha determinado o bloqueio das contas bancárias desses 9 empresários há duas semanas. Na ocasião, ele também determinou a quebra do sigilo telemático e deflagrou uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão na casa e também endereços comerciais ligados a esses 9 empresários que são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A polêmica começou depois que vazou uma conversa de grupo de WhatsApp onde esses 9 empresários estavam adicionados. Um deles disse que preferiria um golpe de Estado do que o novo mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na visão do ministro Alexandre de Moraes, essa palavra golpe seria suficiente para comprovar que esses empresários queriam financiar um novo golpe de Estado aqui no Brasil. Os juristas criticaram toda essa investigação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes porque não houve uma recomendação da Polícia Federal nem da Procuradoria-Geral da República, algo que é exigido por lei. Eu conversei com uma advogada criminalista que fez críticas ao magistrado, ao ministro da Suprema Corte justamente por causa dessa quebra do sigilo telemático, quebra do sigilo bancário e o bloqueio das contas bancárias desses 9 empresários. Vamos ouvir o que ela disse. O pedido de arquivamento se apoia no argumento de que o inquérito apresenta irregularidades e ilegalidades, ou seja, é um procedimento contrário à lei, havendo clara nulidade da investigação, o que não traz um processo penal útil. A Procuradora-Geral considerou que os atos são atípicos, ou seja, não são crimes, e por isso perdi o arquivamento. Um outro pedido nesse recurso, caso ele não seja arquivado, é que as investigações sejam conduzidas pela primeira instância do Judiciário, uma vez que nenhum dos investigados, dos envolvidos, é pessoa com foro privilegiado, o que não justifica a atuação do STF. Bom, eu só quero explicar a vocês que a quebra do sigilo telemático e também o bloqueio das contas bancárias de pessoas assim, de civis, pessoas que não foram privilegiados e que mexem com a máquina pública, mexem com o interesse público, como por exemplo a palavra golpe, precisa ser provocado, antes do ministro da Suprema Corte determinar tudo isso, ele precisa ser provocado, precisa ser acionado pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal. Pelos documentos, a Polícia Federal pediu apenas a operação, o cumprimento de mandados de busca e apreensão, não pediu a quebra do sigilo bancário, nem telemático, nem determinou o bloqueio das contas bancárias. Já a Procuradoria-Geral da República foi mais além, pediu o arquivamento do processo, ou seja, o ministro acabou, a gente brincou falando imperador, mas o ministro acabou atropelando aí todo o processo e esse processo pode ser anulado justamente porque o ministro não respeitou o rito. Quer ficar por dentro de mais conteúdos como esse? É só se inscrever aqui no nosso canal. Ative as notificações e receba o melhor da TV Acrítica no seu celular.